Oi galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo seguinte. Pra quem viu aí pela Thumb já, sabe que eu estou aqui com alguns papelzinhos que são de figurinhas da Copa do Mundo. Pra quem vem acompanhando o canal aí, né? Eu já tô recebendo vários inscritos, tá tendo muitas visualizações desde já. Muito obrigado, um beijo pra todos vocês aí que vêm gostando dos vídeos de figurinhas de Copa do Mundo. E vai vir mais ainda, mano, só se inscreve aí, deixa o like, fechou? Que vai vir muita coisa top. Mas no vídeo de hoje eu vim aqui presentear a todos vocês. Eu vi que tinha muita gente, alguns outros, tipo, streamer, né? Que faz live. Alguns outros youtubers estavam dando os códigos. Eu fui pesquisar e ver o que eram esses códigos que vinham lá embaixo do papelzinho. O que era, né? Pra que servia, se ganhava alguma coisa. Eu vi muita gente dando, tipo, em live stream na Twitch, enfim, aquelas coisas todas. Só que eu tô aqui nesse vídeo pra dar aí de graça pra vocês que se inscreveram no meu canal, que tão me ajudando, que tão me apoiando aí, né? Pra quem vem curtindo aí os óbvios de figurinha da Copa. Eu que vou, tem muito vídeo ainda pra sair, tá? Mas no vídeo de hoje eu estou aqui, eu já separei. Eu tenho alguns papelzinhos. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis papelzinhos, e nesse seis papelzinho tem o código. E esse código, você abaixa o aplicativo da Copa do Mundo lá. Eu não sei direitinho, tá? Porque eu não abaixei o aplicativo, eu não tenho interesse. Mas é pra você completar o álbum virtualmente. Então você abaixa esse aplicativo e coloca o código. E eu vi muita gente pedindo. Chega me pedindo no Facebook, num grupo que eu tô aqui no WhatsApp da minha cidade, de figurinha, a galera tá me pedindo. E eu falei, não, vou dar pra galera do canal, a galera do canal. Me fechou? Mas, ó, vou passar pra vocês. Já estão todos aqui. Ó, vou pegar um aqui. E eu já vou distribuir aqui. Ah, mas você quer alguma coisa? Eu não quero nada em troca. Vocês estão me ajudando, vocês são tudo. Só deixa o like aí e se inscreve que vai vir muita coisa top. Se inscreve no canal. Bom, mas vamos lá. Ó, a primeira aqui é este código aqui, ó. Vamos lá. Rapaz, pera aí. Ó, vou falar o código. XV8W-Y47Y-U24Z, fechou? Tá aí, ó. Um código top, top. Eu não quero fazer esse bagulho virtualmente. Vamos pra segunda aqui, ó. A segunda é XLXB-G425-V2SY. Fechou? Deixa eu mostrar aqui. Aqui tá dando um pouco de reflexo aqui. Eu não tô conseguindo enxergar. Eu tô olhando aqui pelo celular e não tô conseguindo ver. Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, tá? Mas eu já falei, fechou? Vai dar 6 paus do vídeo. Vamos pra terceira aqui. A terceira é XNJZ-B25B-49RR, fechou? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra tirar um pouco da luz. Aí, ó. Acho que aqui deu, ó. Olha lá, tá vendo? Copia o código aí e pausa o vídeo, fechou? Vamos pra próxima. A próxima. X84U-62B2-49NK. Fechou? Tá aí, ó. Esse, opa. Acho que vai dar pra vocês verem o código. Aí, ó. Vou colocar aqui bem perto da câmera, ó. Bem perto. Vocês vão ver. Tá bem na cara de vocês aí, fechou? Então, tá aí. Vamos pra próxima aqui, galera. Vamos pra próxima. Vamos falar o próximo código. XFIZ-J2IQ-D9H2. Fechou? Aí, ó. Mais um códigozão. Acho que vai estar dando pra vocês verem. Aí, ó. Vai estar dando pra ver, creio eu, né? Vocês pausam o vídeo aí, fechou? Vamos pra próxima e última. Esse vídeo aqui é bem comprido. É bem comprido. É bem curto. Eu queria só passar pra vocês esses códigos. Porque eu ia jogar fora. Então, é melhor eu gravar um vídeo e dar pra galera aí. E aí, quem... Né? Quem clicar aí primeiro no vídeo. Vai pegar os códigos de graça. É. E me comenta aí. Eu quero que você comente aí. Se deu certo pra vocês esse código. É. Eu não sei como funciona muito bem. Se tem que ser código diferente. É. De figurinhas. As brilhantes. Aquelas ultra raras. Aqui teve figurinha brilhante. Essa daqui, por exemplo, é brilhante. As outras, acho que eram normais, tá? As outras eram normais. Essa daqui, eu acho que era brilhante. Porque era no começo, tá? Porque essa daqui, ela é deitada. E essa daqui, ela é corada em pé. Então, essa daqui é uma figurinha normal. Normal que eu digo... Ou era brilhante? Ah, não. Acho que era brilhante. Mas era o escudo. Era o escudo de alguma seleção. Acho que Austrália. É. O coletivo da Argentina. Enfim. Vamos pro próximo código aqui, ó. Vamos lá. XG5E-3268-X9EX. Fechou? Tá aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tampar aqui a luz. Aí, ó. Acho que vai estar dando pra vocês verem. Tá aí o código. Se não deu pra ver, eu falei, tá? Ó, vou repetir. XG5E-3268-X9EX. Fechou? Então, tá aí, ó. Bom, acabou. Esses aqui, eu abri várias figurinhas, né? Pra quem não sabe, eu gravei um outro vídeo. E eu gravei várias figurinhas. Só que só veio esses aqui de código. E assim que eu for pegando mais código, eu vou vir, vou gravar um vídeo e vou jogar aí pra vocês. Fechou? Então, quem pegar, pegou aí os códigos. Fechou? Então, é isso. No vídeo de hoje, foi isso. Eu quis passar pra vocês os códigos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Sei que tá fazendo virtualmente. Às vezes, você não tem dinheiro pra fazer. Igual eu, eu também não tenho muito dinheiro. Eu não sei se vou conseguir completar o álbum. Eu não tô numa pegada muito forte. Mas eu vou tentar fazer de tudo. Eu tô... Enfim, vou tentar comprar bastantes. Enfim, aos poucos, mas eu vou tentar, sabe? Eu vou tentar. Vou tá trocando. Enfim. E é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!